Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai Toma, pesada dentro, toma Pesada fora, toma Guada na chota, toma Pesada dentro, toma Pesada fora, toma Guada na chota, toma Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai Toma, essa da dentro, toma, essa da fora Toma, guarda na chota, toma, surra de piroca Toma, essa da dentro, toma, essa da fora Toma, guarda na chota, toma, surra de piroca Toma, essa da dentro, toma, essa da fora Toma, guarda na chota, toma, surra de piroca Toma, isso é da terra Toma, isso é da porra Toma, o atalador Toma, a gente morra